Oi, boa tarde, boa tarde. Eu sou Marta Lannes, eu sou responsável pela imobiliária Lannes Imóveis, eu sou corretora há 23 anos. Então, já das antigas, da turma dos antigos, né, já vi muita coisa em gravataí e estou firme na profissão porque eu amo a profissão. Sou há seis anos também diretora de integração feminina, muitas meninas já me procuraram, né, em relação ao próprio, assim, desrespeito com a profissão da mulher e nós temos que nos comportar como profissionais. E o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte, é uma profissão maravilhosa, tem altos, tem baixos, mas o mais importante mesmo, gente, é cuidar do cliente e do negócio. Eu estou há tantos anos, tantos anos na profissão, graças a Deus, né, e o pessoal que me conhece aí sabe, né, que passei todos esses anos bem tranquilo, de cabeça erguida, porque é melhor a gente perder um pouquinho e não fazer um mau negócio. O bom negócio é fundamental, saber ler documentos, saber ler um contrato, um contrato bem feito é tudo, gente. Então, desejo, né, para vocês aí, né, muita sorte na profissão, estou à disposição das meninas, dos meninos também, e é isso aí, inclusive para parcerias, viu, a Lannes Imóveis está lá sempre aberta para as parcerias. Obrigada.